O que mais tira o sono de quem quer ter uma loja online, de quem tem uma loja online e quer fazer 100 vendas em um dia, é quando ele vai lá, contrata um gestor de tráfego e não dá o sério. E eu preciso te dizer que a culpa não é do gestor de tráfego. A culpa do insucesso do teu negócio não é do gestor de tráfego. A culpa do insucesso, dessa ação, desse trabalho com o gestor de tráfego que você está fazendo é sua. Primeiro porque tráfego não resolve o problema de e-commerce ruim com produto ruim. Não funciona. É como se você convidasse as pessoas para vir na tua casa. Você não convida as pessoas para vir na sua casa quando a casa está bagunçada. Você convida as pessoas para vir na sua casa quando a casa está bonita, está organizada. Você arruma a casa para receber as pessoas. Então antes de você sair investindo dinheiro em tráfego, você precisa arrumar o seu e-commerce. Você precisa ter fotos legais, você precisa ter uma descrição legal, é a descrição que vende o seu produto, é a foto que vende o seu produto. Você precisa ter criativos interessantes. O seu site precisa ter uma usabilidade muito bem feita. Por exemplo, hoje 98% dos acessos do meu e-commerce vem de celular. Por quê? A maior base de tráfego que eu faço, as maiores ações que eu faço, são voltadas para celular. Então automaticamente vai atrair quem? Pessoas que estão no celular. Então imagina, você está lá no Instagram, você bota o gestor de tráfego, faz um monte de coisa no Instagram e seu celular mobile, seu site mobile é muito ruim. Não vai converter. E a culpa é de quem? Do gestor de tráfego? Não. A culpa é sua, empreendedor. A culpa é sua, empresário. É por isso que você não faz 100 vendas em um único dia. E aí tem um outro caso, né? O outro caso é que chega o gestor de tráfego também e ele quer mudar toda a estrutura do seu negócio. Ele quer ser um consultor de e-commerce. Ele quer saber mais do que quem tem um e-commerce. E aí você fica naquele dilema, mas a Sabrina falou isso, o meu gestor de tráfego falou isso. A culpa é de quem? A culpa é sua. Você é dono do seu negócio. Você tem que decidir o que é melhor para o seu negócio. O gestor de tráfego, ele tem que trazer para você dados, ele tem que trazer para você base, ele tem que trazer para você estatística, números para você analisar, melhorar sim o seu pouso ali, né? Que é onde a pessoa vem, ela vai pousar ali no teu site. Você tem que melhorar o teu site, melhorar o teu produto, melhorar a tua foto, fazer ação de vender massa. Então, o gestor de tráfego, ele não é dono do seu negócio. As decisões do seu negócio são suas. Não dá para culpar o gestor de tráfego de tudo e tirar a culpa de você, dono do seu negócio. Porque quando vem o resultado, o mérito das 100 vendas, o mérito é seu. Não é do gestor de tráfego. Então, o gestor de tráfego, ele é um forte aliado no seu negócio para a escala do teu negócio. Mas site ruim, com um milhão de tráfego, não vende nada. Site xexelento, você pode botar o dinheiro que for que não vai vender. Site sem estratégia, você vai botar o dinheiro que for que não vai vender. Então, não é sobre ter um gestor de tráfego bom. É a junção de um gestor de tráfego focado em fazer o trabalho dele bem feito, que é um trabalho analítico, que é um trabalho estatístico, que é um trabalho de estar buscando inovações, de fazer tráfego em outros canais, não necessariamente no Instagram, que é um trabalho de distribuir conteúdo, de fazer aquisição de leads, que é um trabalho de fazer com que as pessoas desçam o funil para efetuar a compra, que é um trabalho de usar fortemente remarketing ao seu favor. Essa é a função do seu gestor de tráfego. A função do gestor de tráfego não é ser o consultor de e-commerce. A função do gestor de tráfego não é ser responsável por todas as vendas do seu negócio. O seu negócio é uma máquina. E o gestor de tráfego é uma pecinha ali naquela máquina. É uma pecinha importante. Mas é uma pecinha. Não é o pilar principal para um e-commerce vender.